Fica aí, fala assim... Enquanto no prédio do 20º andar, na Avenida Antrópida de São Paulo, acontece o seguinte caso... Ai, que canseira... Subi pro 20º andar, não só mais capa fogo... Precisa botar um elevador aqui... Trabalho a vida inteira... Subi... 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 Subi, desci... Não acredito... Acho que eu sou maçoquista mesmo... Ah... Volta mais duas vezes... Vou conseguir... Vou conseguir... Vou conseguir... Como essa mala tá pesada... Ah... Tô dançando mãe... Tô dançando mãe... Tô dançando... Tô dançando... Tá dançando? Tá dançando? Tá dançando? Ah, qual é o nosso novo apartamento? Ai! Calma aí, meu! Calma aí! Calma aí! É aqui o nosso amor também? Aqui não, meu! Olha só! Tá certo! Putz, me de idade! Vamos lá! Vamos lá! Olha só! Olha só! Vai aí, vai aí! Olha! Que cheira! Foi bom! Ei! Tem que ver que eu vou dormir. Boa noite! Mãe, agora é chocolate, vai! Cala a boca, vai dormir! Ah! Esse apartamento da Amazônia, né? Fizemos uma mudança hoje, né? Putz, tá uma barada! Mais pra gente que a gente gosta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, meu! Tive o som, né? Tive tudo o que a gente pediu! Vamos lá! 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 Daqui a gente! Pode ler o seu? Pode ler o seu? Não, não é não Eu acho que é... Ah, é? Mas que isso é legal, né? Oh, muito legal Ei, velho! O que será? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fica a boca! O que é isso aí? Ae, a gente está na vizinhança, ae Ae, a gente quer que vocês é machucolarem Ae, 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 ae 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 Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae, ae Ae Oi, vamos aí pra falar com minha mãe. Eu falo, levanta aí, levanta aí tio. Levanta aí. Não é rápido. Vamos lá, minha mãe. Vamos lá, vamos lá. Mãe! Ô mãe, eles mandaram a gente ir embora e revelaram a gente. Ah, mas esses homens são uns frouxos. Agora eu vou rodar baiano. Aí eu vou rodar baiano que me pegam. Olha só. Aaah! Aaah! striking Já dá para a rainha cabelo. Chegou, chega! A gente não se deu bem, né? Estamos lembrados, não é? A gente mudou de apartamento Finalinho